Bom dia ou boa tarde a todos do nono ano. Gente, hoje na aula nós veremos a importância da língua inglesa no mundo. Vamos ler juntos aqui. A língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação com todo o mundo. Todos os dias nós convivemos com uma série de palavras em inglês. Daí percebemos a importância e a influência que exerce sobre a nossa cultura. Note quantas palavras em inglês que usamos em nosso cotidiano. No mercado de trabalho, o inglês virou o atributo essencial para a conquista da maioria das vagas de nível universitário. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, perdi a oportunidade pois não sei inglês? Pois é, mesmo que o candidato não vá utilizar o inglês ou vá utilizar muito pouco em seu novo emprego, somente o fato de saber inglês já é um diferencial em seu currículo. Pesquisas salariais revelam que o salário de uma pessoa que tem um segundo idioma é de 30% a mais em relação ao salário de outra que tem apenas um idioma. Com a globalização, muitos brasileiros têm ido ao exterior para estudos, negócios e férias. Da mesma forma, muitos estrangeiros também têm vindo para o Brasil com as mesmas finalidades. Nestas horas, qual a língua mais comum que utilizamos para comunicar-nos com os estrangeiros? Ou inglês? Assista a esse vídeo do professor Leandro Karnal, onde ele fala da importância de se aprender inglês no mundo atual. Aí você vai clicar aqui nesse link do YouTube, tá? Vai abrir um vídeo muito interessante do professor e filósofo Leandro Karnal. Agora você responderá a seguinte pergunta em inglês. Para isso, você precisará de um dicionário em inglês português ou pode contar com a ajuda do Google Translator. A pergunta é, why speak English is so important in nowadays?